Atenção gente, eu tô jogando aqui com o meu Dindo e a minha dupla, desde ontem a gente vem cacetando essa dupla aqui, sabe? De derrotados, e é o que acontece, eles estavam super empolgados porque estavam ganhando sem ter atenção do meu Dindo Mas depois que a gente decidiu ganhar, né? A coisa tá séria Mas o que acontece, a gente começou aqui, já empatou, né? 5x5, o que acontece? A minha tia Lela tá sem jogar 4 vezes seguidas A tia Lela fez assim, tirou umas pedras, né? E a tia Lela escondendo as pedras ali por causa do espelho A tia Lela é essa aqui, ó A tia Lela foi assim Camoto! Camoto! Camoto é esse, ó Você acredita que não vai bater mais? Não vai camoto! Bateu o camoto! Aí eu falei, é, Valéria, bateu? Então joga Aí joguei o dobe de vão Aí ela passou Ela passou, ó Camoto jogou Aí eu fiz branco e branco de novo Bom, resumo da ópera Ela passou 4 vezes 4 vezes seguidas Pode isso, produção? Olha só, tem 3 pedras Ela está com todas as pedras do jogo E o que acontece agora? O que acontece agora? Olha a cara da dupla dele Vai olhar um fato inédito Nunca aconteceu isso na história do dominó brasileiro Vamos entrar no Guinness Book Guinness Book Guinness Book Vai Certo? Vamos ver o que vai acontecer Atenção Outro passe É sinistro, vai Atenção Atenção Senhoras e senhores Next station Fato inédito Essa ou essa Que ela vai Vai ser essa Muito surpresa Chora não, bebê Chora não, bebê Vou ligar e reclamar Não é mesmo?